Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Ateliê Jurubeba. Eu sou a Simone e hoje vai ser a nossa primeira aula falando sobre sublimação. Quem me acompanha já sabe que eu trabalho com personalização de um monte de formas diferentes. Eu trabalho com filme de recorte, eu trabalho com a plotter de recorte, eu trabalho com bordadeira, trabalho com sublimação e eu tenho várias técnicas no meu ateliê. Mas aqui no canal eu não ensinei ainda sobre sublimação, por dois motivos. Primeiro porque era meu marido quem fazia essa parte do trabalho, eu deixava para ele já que era muita coisa para mim e nós dois trabalhávamos fora e depois porque eu tinha vendido a minha prensa plana, então eu decidi que não era o momento de eu falar de sublimação já que eu não dominava a técnica. Porém, eu passei a ficar somente por conta do ateliê e assumi também a responsabilidade sobre a sublimação. Então agora eu já tenho uma nova prensa plana e eu faço todas as técnicas de sublimação de novo, já faço sozinha, já domino a técnica, então eu vou passar para vocês tudo o que eu sei sobre sublimação. Primeiro, a técnica da sublimação dá um custo baixo na hora da fabricação dos produtos, então o seu lucro consegue ser bem mais alto. É uma peça personalizada do jeito que a gente quiser, do jeito que ele imaginar e você consegue fazer um preço muito bom, sem falar que é uma técnica bem rápida. Porém, o investimento inicial, quando você vai começar a trabalhar, é um investimento um pouco alto, porque tem muitas coisinhas que você precisa comprar e depois você só vai avisar dos insumos. Mas, por exemplo, hoje nós vamos falar especificamente de canecas, mas para trabalhar com sublimação, eu preciso comprar a máquina sublimática. Se você for trabalhar com caneca, a máquina de caneca, caneca cilíndrica. Se você for trabalhar com plano, seria camisa, seria bolsa sublimadas, mousepad, azulejos, aí você precisa também da prensa plana. E você também precisa de uma impressora própria para sublimação. Simona, eu posso pegar minha impressora e só trocar a tinta por tinta sublimática? Não é simples assim. A tinta sublimática, ela libera muito mais resíduo, você tem que fazer limpeza do cartucho mais vezes. Então, uma impressora sublimática, ela é adaptada diferente. Ela tem uma mangueirinha de escape, que quando você faz a limpeza contínua ali do cabeçote, para a sua impressão ficar perfeita, ela joga um pouco de tinta fora. E eles fazem uma adaptação que fica um recipiente do lado de fora para receber esse resíduo de tinta. Então, é muito importante que a sua impressora sublimática seja adaptada corretamente para ser impressora sublimática, entendeu? E também você não pode ficar tirando uma tinta e colocando outra, tirando uma tinta e colocando outra. Ah, agora eu quero trabalhar com sublimação, vou colocar tinta sublimática. Não quero mais, vou colocar outra por cima. Não pode, você tem que fazer a limpeza total, tirar todo o resíduo de tinta que tinha lá para colocar uma outra tinta. São tintas diferentes para funções diferentes. O que é que tem de diferente nisso? O que tem de diferente na tinta sublimática é que ela é uma tinta que foi feita para agarrar em tecido, para agarrar na resina. Ela não é uma tinta para agarrar em papel. Então, quando você imprime ela no papel próprio, ela não vai ficar ali agarrada. Ela vai ficar temporariamente no papel até você transferir ela para o produto que você vai confeccionar. Então, por exemplo, eu quero imprimir um documento. Se eu imprimir na minha impressora sublimática, vai sair a impressão lá no papel. Mas em uma semana ou até menos tempo, aquela tinta vai borrar toda. Com a umidade do ar, com qualquer coisa, porque ela não é uma tinta de papel. Ela não vai fixar no papel, entendeu? Então, quando a pessoa fala comigo assim, Simone, eu tenho uma impressora jato de tinta, porque tem que ser jato de tinta, e quero adaptar ela para a sublimática. Eu vou mudar ela para a sublimática. Eu falo, tudo bem, mas a partir desse momento ela só vai servir para a sublimação. A tinta dela não vai poder ser usada para mais nada. Eu sempre aviso para as pessoas isso. Você pode fazer adaptação da sua impressora, mas você vai ter que depois ter outra para outras coisas, porque a sublimática vai ser só sublimática, só para a tinta sublimática, tá bom? Mas vamos falar de uma coisa de cada vez. Então, hoje nós vamos falar de caneca. Para falar de caneca, eu vou falar com vocês sobre as máquinas, o tipo de máquinas que existe. Nós vamos falar sobre os insumos, os materiais necessários para fazer. Vou apresentar os tipos de canecas, que existem alguns tipos. Os que eu tenho aqui em casa, eu vou mostrar para vocês. E nós vamos fazer uma caneca simples hoje. E depois, em umas próximas aulas, a gente vai fazendo outros modelos de canecas mais específicos, mais inventáveis, mais chiques, que precisam de um tratamento especial, que precisam de uma técnica diferente. Eu hoje também vou passar uns macetes para vocês, que é super necessário na hora de sublimar uma caneca, mas hoje a caneca que a gente vai fazer vai ser uma simples branca de cerâmica, tá bom? Então, vamos começar falando das máquinas. Eu tenho dois modelos de prensa cilíndrica para sublimação. A primeira que eu comprei foi essa daqui, ó. A marca dela é Mercolor. Acho que não vai dar para você ver. Ela é um pouco pesada, mas dá para carregar. Mercolor, a marca dela, 110 volts. Então, o que essa máquina faz? Ela faz canecas. Olha o tamanzinho. Ela é para fazer canecas tamanho padrão. Mas a gente consegue fazer maior? Consegue. Só colocar de duas vezes. E ela é assim, ó. Aqui é o lugar onde coloca a caneca. Aqui tem uma base de... Uma almofada. É tipo almofada, mas é uma borracha. E aqui tem a proteção de teflon. Na hora de fazer a prensagem, você aperta aqui. Então, a gente já tem que regular a pressão antes, porque cada caneca tem uma espessura diferente. A minha já fica regulada para a pressão do modelo da caneca ao trabalho. Mas se eu for fazer uma caneca diferente, eu tenho que regular a pressão. Como que regula a pressão? Para regular a pressão, aqui tem um parafuso, ó. Eu vou girar esse parafuso de acordo com a minha caneca. Então, cada caneca que eu for trabalhar, eu tenho que pegar ela antes. O ideal é fazer isso com ela quente, mas eu não quero manchar a minha caneca. Então, eu sempre regulo com ela fria mesmo. Eu pego essa manivela e trago para cá, ó. Está muito mole, veio muito fácil. Eu fiz com a mão esquerda e foi muito bom. Então, eu vou apertar. Aqui eu afrouxei, peraí. Vou apertar girando para a esquerda. Ó, já está melhorando. Ó, eu tenho que sentir um pouquinho de dificuldade na hora de apertar, não é muita. Ó, agora sim. Só para ela não ficar frouxa, para ela encostar direitinho. Então, aqui, ó, ela está bem aderida. Está vendo a minha superfície? Então, é assim que a gente faz. No caso, para apertar a minha, eu giro para a esquerda e para afrouxar a pressão, eu giro para a direita. O importante é ela ter isso aqui, ó. Na hora de fazer, eu senti uma leve dificuldade, tá? Ela não pode vir frouxa, porque senão ela não vai esquentar toda por completo. Esse modelo de prensa, ela não faz aqui, ó, nessa parte. Ela só vem até uma beirada aqui, assim, ó. Dá para fazer mais do que isso que eu faço. Mas eu faço, assim, margem de segurança. E ela consegue vir até um pouco mais aqui na frente. Então, ela é uma prensa que não faz 360. Existem outras que fazem 360, existem umas maiores. Existem de vários modelos. Mas na minha, eu consigo fazer também canetas maiores. Eu consigo fazer garrafas, por exemplo. O que eu faço? Eu coloco a metade da garrafa, prenso, deixo o tempo necessário, tiro e coloco a outra metade da garrafa e faço a prensagem da outra metade da garrafa. Então, eu consigo fazer peças grandes também nela, tá? E hoje, nós vamos fazer uma caneca simples, mas um dia a gente pode combinar de fazer uma prensagem maior. Outra coisa que eu quero falar com vocês, que tem muita coisa para ensinar, coisas que são rápidas, são básicas. Então, eu vou ensinar lá no Instagram. Então, sobre isso, hoje vai ter uma aula completa, a gente pode fazer depois uma outra aula falando sobre algo muito específico, mas alguns detalhes, alguns macetes, algumas dicas de ouro, eu vou dar no Instagram. Então, se você está aqui me assistindo, é melhor você me seguir lá, no Instagram, simone__jurubebo, porque lá é onde eu tenho nos meus réus muitas dicas de ouro, muitos ensinamentos, muita coisa que eu só falei, eu não fazia ideia disso. eu ensino lá no Instagram, tá? Então, é melhor você me seguir lá também, além daqui, porque o que eu falo aqui, eu não repito lá, e coisas que eu falo só lá são coisas mais rápidas que não precisa eu trazer para uma aula grande aqui, tá bom? Então, essa daqui eu comprei usada, uma vez que eu comprei um kit, já tem uns três anos, aí eu comprei prensa plana, comprei a impressora, e comprei ela, comprei usada. Por quê? Porque o rapaz que trabalhava, ele não queria mais trabalhar com isso, e eu aproveitei e peguei um preço bom, comprei tudo. E comprei usada, e tive sorte, porque as máquinas eram ótimas. Essa daqui, 110 volts, a prensa plana era 220 volts. Eu não gostei muito dela, porque eu precisei de adaptador, que aqui em casa é só 110, e o adaptador sobrecarregava a energia aqui do apartamento. Então, para ligar ela, eu tinha que desligar o ar-condicionado, senão a luz caía. E ligar ela dentro de um apartamento com o ar-condicionado desligado, era muito quente, fazia um calor insuportável. Então, eu não gostava de trabalhar com ela. Tanto que é por isso que foi a função que eu passei para o meu marido. E eu não gostava por causa desse calor, dessa coisa de se esquecer se a luz caía. Isso tudo era muito incômodo para mim. Então, em dezembro do ano passado, eu acabei vendendo ela por falta de uso. Eu evitava usar ela, de verdade. Porque era uma coisa que eu deixava só para o marido, e o marido também trabalhava fora. Então, eu não fazia muita questão de pegar encomendas dela, não. Agora, eu comprei uma 110 volts, e eu estou amando. Eu quero usar todos os dias. Então, eu comprei essa, eu sempre mudando de assunto, mas vamos voltar para assunto. Eu comprei essa, então, nessas condições, usada, não escolhi marca, porque, na verdade, eu não conheci uma marca, assim, que eu falo, ah, essa marca é 100% confiável, não conheci uma marca que as pessoas falam assim, essa marca não presta, sabe? Não tem referência de marca. Então, eu comprei qualquer marca, e eu tive sorte que elas eram marcas boas. O único problema da plana era que era 220 volts. Aí, essa daqui, então, ela é básica. Você consegue comprar uma nova dessa por uns 500 e poucos reais, e consegue comprar uma usada por uns 240, 300 reais. Se você for comprar usada, é bom você já ter uma noção de como funciona para você testar, tá bom? Ver se a resistência dela está esquentando por inteiro, né? Se não está, a pessoa não está vendendo porque está com defeito, mas tem muita gente que vende por desapego. Por exemplo, porque queria trabalhar com personalização, porque estava desempregada, depois arrumou um emprego, desistiu da personalização, ou nunca adaptou, ou não é um bom vendedor, sabia fazer o produto, mas não conseguia vender, desistiu. Tem muito desapego, é muito bom, porque as pessoas vendem bem mais barato para desocupar espaço, sabe? Então, eu, particularmente, não tenho nada contra comprar usado se você for até o local e testar. Então, essa daqui é a que eu uso mais, então ela tem uma resistência própria, tem um motor próprio para ela, e quando eu comprei agora a minha prensa plana, eu comprei a 8 em 1. O que é isso, Simone 8 em 1, que eu ouço muito falar em 8 em 1? A 8 em 1 é o seguinte, na prensa plana tem esse motor aqui, ó, que regula temperatura, tempo, aí, através dela, você conecta as outras peças, então tem essa cúbica, que é a de caneca, tem a de fazer boné, a de fazer garrafa, então ela tem várias outras funções, são 8 no total, eu nem sei quais são, mas depois eu faço uma aula só para mostrar para vocês tudo que a sublimática 8 em 1 faz, tá? Então, ela faz o quê? Esse cabinho aqui, tá vendo que ela não tem o motor? Ela tem a resistência aqui, mas ela não tem o motor? Então, a resistência dela é ligada no motor da prensa plana, aí eu vou comandar ela através do motor da prensa plana, então na verdade é um motor para comandar 8 funções. O pessoal fala muito mal de 8 em 1, o que que tem de errado na 8 em 1? É que você faz muita coisa com um motor só, então nesse caso o motor da sua prensa plana queime, você não vai mais poder fazer caneca, você não vai mais poder fazer boneca, até consertar aquele motor, e também porque você vai fazer muita coisa ali e vai sobrecarregar também o motor. Então, se você é uma pessoa que trabalha muito, faz muito boneca, muita caneca, muita coisa diferenciada, pode ser que você gaste muito o seu motor e ela estrague mais rápido. Outro porém é que eu, por exemplo, com essa e com a plana, eu posso fazer uma caneca ao mesmo tempo que eu faço uma camisa, e se eu tiver usando a 8 em 1, eu vou ter que fazer uma coisa de cada vez, ou eu faço a caneca, ou eu faço a camisa, entendeu? Então tem esse porém, mas assim, é uma vantagem, é, o preço sai mais em conta, você ocupa menos espaços, então assim, a 8 em 1 é muito legal nesse sentido, eu estou gostando muito, mas eu não vou desfazer dessa, eu continuo usando essa separada, porque eu ligo só ela, ela não tem que ficar desconectando nenhum cabo, então essa daqui eu ainda nem usei, eu comprei a 8 em 1 agora há pouco tempo, por causa da prensa plana, porque é da marca Live, que eu gosto muito das canecas da Live, então eu escolhi a Live, e, porque eu achei ela bonitinha. O tamanho da plana, eu escolhi 38 por 38, mas isso nós vamos falar sobre tamanho na aula, que é o que eu vou fazer da plana, tá? Mas eu comprei 38 por 38 e ela veio toda compacta assim, com essa cilíndrica, que também ajusta a pressão da mesma forma que a outra, tá? Então a diferença é só isso, que essa daqui não tem motor, eu preciso usar o motor da prensa plana. E existe um outro tipo, eu vou colocar aqui, a fotinha dela, esse modelo é lindo, estou apaixonada, que é a prensa, a prensa da Cricut, é lindíssima, né gente? Olha que diferença, olha que máquina maravilhosa, mas ela custa mais de 2 mil reais, eu acho que isso pra fazer caneca não compensa, a não ser que você queira ter um ateliê muito luxuoso, muito chique, ou você compra lá fora, no exterior, que aí você vai pagar bem mais em conta. Mas ela também tem um outro porém, ela é pras canecas da Cricut, e as canecas da Cricut tem 425 ml. Essas prensas aqui, ó, essa caneca aqui comum, ela tem, ela é de 350 ml, a caneca da Cricut é de 425 ml, é muito maior que essa. Então, se eu quiser fazer uma caneca da Cricut aqui, eu consigo, porque essa daqui eu consigo, ajustar a pressão, então eu consigo largar ela pra 425 ml. Mas na prensa da Cricut, eu não consigo ajustar a pressão. Ah, então eu não vou conseguir fazer caneca de 350? Vai, ela não vai ter aquele apertamento que teria nessa daqui, que eu consigo ajustar a pressão, mas dá pra fazer na de 350. Mas eu já não conseguiria fazer numa mais fina, eu já não conseguiria fazer numa garrafinha, ela não tem como mudar igual essa daqui, ó, eu consigo fazer assim, um pedaço, outro pedaço e outro pedaço. Ela é em pé, então eu não consigo colocar a caneca até o fundo, depois mais fundo, entendeu? Eu só consigo fazer um tamanho. Então ela tem algumas desvantagens. E a caneca própria da Cricut tá muito cara, apesar de que como ela acompanha o dólar, quando o dólar vai abaixando, ela baixa pra gente também. Mas, eu não tô falando mal, o meu sonho era ter a da Cricut, porque ela é lindíssima e eu não duvido da qualidade dela. Mas em questão assim, de vendas, de habilidade, de valor, de custo-benefício, ela não é vantajosa por isso. O preço da máquina é muito alto, o preço das canecas é muito alto e você tem que trabalhar com as canecas específicas da marca, ou então ficar ajustando e correndo risco de perder caneca. Existem outros modelos que eu não vou falar sobre eles, porque eu nunca trabalhei, não conheço, mas existem modelos bem maiores, bem mais profissionais, mas eu acredito que com ateliê doméstico, igual numa casa, esses aqui que eu tenho são essenciais, excelentes e atendem muito bem. Igual eu te falei, eu tenho essa aqui há três anos e eu faço muita caneca, muita. caneca é uma coisa que vem de um ano inteiro, gente. No início do ano a gente pode presentear alguém que formou, a gente pode presentear um professor nas voltas às aulas, a gente pode presentear qualquer data de aniversário, a gente pode presentear dia dos namorados, então eu escolhi o dia dos namorados para fazer porque é um presente que todo mundo dá. Dia dos namorados é a época das canecas, tem canecas engraçadas, tem canecas românticas, tem canecas íntimas, então tem caneca de todas as formas, eu nem posto todas porque a maioria das canecas que eu faço são com foto. Então eu não posto todas as canecas no meu Instagram porque a maioria é com foto e dependendo do cliente eu prefiro não expor, né? Mas é muita caneca, gente, muita caneca, a gente faz o ano inteiro. Aí tem o dia das mães que tem muita caneca, Páscoa, Páscoa a gente vende muita caneca, o pessoal coloca chocolate dentro, bombons, recheia a caneca com bombons, recheia a caneca com chocolate, faz no tema de chocolate e na Páscoa a caneca sai demais. Époa de frio, o pessoal presenteia muito com caneca porque caneca lembra bebida quente, chocolate quente, café, então presente é muito bom nessas épocas de frio. Despedida, um colega vai sair do emprego, todo mundo dá caneca, a pessoa subiu de cargo, vão presentear homenageando que ela foi, ela recebeu uma promoção, formatura, eu já falei, Natal, a gente vende muita caneca com pano de prato, a gente vende muita caneca com mousepad combinando, então assim, caneca sai o ano todo, é um presente ótimo porque você pode fazer no tema que você imaginar, tá? Então nós falamos das máquinas, agora eu vou mostrar para vocês as canecas. Então existem muitos tipos de caneca, muitos, o tipo mais baratinho que tem é a de polímero, essa caneca aqui, de polímero, o que é isso? É um plástico, tá vendo? Essas canecas de plástico, ela parece muito com a de cerâmica, olha, até o brilho, tá vendo? Mas ela é uma caneca de plástico. Simone, mas ela aguenta ser esquentada? Ela deforma, tá? Ela sofre deformação na hora de fazer, então ela tem um macete, procurei ele tanto aqui para te mostrar e não achei, mas aqui ó, vou colocar um vídeo aqui para passar, é esse ferro público, tá vendo? A gente coloca ele dentro da caneca na hora de fazer a prensagem, que aí ele impede que a caneca deforme, então esse, esse ferro, ele é muito importante para fazer caneca de 350 ml ou 330 ml que seja de polímero, porque o plástico ele esquenta e ao esquentar ele pode entortar, então ele impede que o plástico entorte na hora da prensagem. Então eu fiz esse vídeo aqui para o Instagram, mas agora na hora de gravar o vídeo para o YouTube eu não estou achando. A gente sempre é assim, sempre perde alguma coisa que a gente quer mostrar durante a aula. Então para fazer caneca de polímero é muito importante isso e também é muito importante o uso desse silicone, dessa manta de silicone para ficar com esse brilho, olha, está vendo? Porque senão ela fica fosca, senão o calor da resina, o calor do teflon vai deixar fosca e está vendo esse brilho? A gente precisa desse brilho para ela lembrar a caneca de cerâmica. Então o que a gente faz? A gente coloca em volta dela essa manta fininha aqui de silicone. Então olha só, mais um investimento que você tem que ter. Ó, a manta, ela encaixa aqui, ó, os dois lados e ela ajuda a fixar também a arte e isso faz com que fique brilhante para ela não perder o brilho na hora da apressagem, na hora de colocar o tema. Então essa caneca aqui, ó, eu fiz para o meu filho, apesar de que ele usa as nossas de cerâmica todas, mas aqui tem o nominho dele, está vendo? Aí eu fiz do TikTok. De um lado eu coloquei espelhado, de um lado normal. Então se ele estiver gravando um vídeo de frente vai ficar espelhado, vai ficar normal. Se ele estiver gravando com a câmera de trás, ele usa o lado espelhado para ficar tudo certo, sabe? Eu fiz uso das duas formas assim como eu fiz a minha. E a gente usa essa manta. Então mais um investimento aqui se você for trabalhar com canecas de polímero. Elas são mais baratas, dá para vender mais barato? Sim. Só que você tem que ter tanto o cone para colocar aqui dentro para ela não entortar, quanto a manta. Então você tem que ter um trabalhinho a mais aí para fazer ela, tá? Então primeira caneca que eu queria apresentar para vocês é a de plástico para crianças. Mas mais bonita que ela é a de cerâmica. Olha que caneca linda. Essa é a branca, é a básica. Essa é uma caneca comum que você vai lá no supermercado e compra e prensa? Não. A caneca é resinada. Ela, tanto essa quanto a de polímero, ela vem com uma resina que permite com que ela seja gravada. Então a tinta sublimática não agarra na cerâmica, agarra na resina que tem em volta da cerâmica. Então você não pode ir lá no supermercado e comprar uma caneca mais baratinha e prensar nela porque não vai pegar. A caneca, ela é própria. Eu gosto muito dessa marca aqui, ó. Da Live, tá vendo? Eu compro dessa marca numa loja na cidade aqui vizinha. Mas, não é propaganda nem nada, que eles nem sabem que eu tô falando deles, eles nem sabem que eu existo. Mas eu gosto muito dessa marca, eu sempre dei muito certo em fazer canecas dessa marca, então eu dou preferência para comprar da Live. Ela é uma caneca muito boa. Na hora de comprar, eu sempre olho se não tem nada rachado, se não tem nada descascado, porque mesmo estar na loja, você pode acabar comprando uma caneca que esteja trincada, que esteja com descascadinho. Então você olha tudo em volta da caneca na hora de escolher, tá? Uma por uma. Eu já comprei canecas na internet, eu já fiz encomendas muito grandes de canecas, cinquenta, cem canecas, e eu precisei comprar na internet para sair um preço melhor. Mas o risco de chegar a alguma danificada é grande, então a gente comprar pessoalmente é muito melhor, porque você vai lá e olha uma por uma, tá? Então olha só, essa é a caneca comum branca. Com essa caneca comum, eu posso fazer coisas lindas. Deixa eu ver se tem uma pronta aqui comum. Não tem, mas dá para fazer artes lindas. É quando eu falo com o cliente, que é a partir, por exemplo, hoje, dia 12 de junho de 2022, as minhas canecas hoje custam a partir de trinta e oito reais de cerâmica, porque essa branca aqui eu vendo a trinta e oito reais, mas ela não vai branca assim para o cliente, eu vou estampar nela o que o cliente quiser, o desenho que ele quiser das coisas que ele quiser, só que é a estampa aqui do lado de fora. Eu consigo também colocar nome lá dentro com vinil adesivo permanente, eu consigo colocar minha logo aqui embaixo, mas aqui é a parte resinada da caneca. Nessa parte aqui vai o que o cliente quiser que eu escreva, entendeu? Existe outro modelo que é essa daqui de fundo colorido. Olha que bonito. Ela tem o fundo todo colorido e eu vendo ela mais caro, porque eu compro ela mais caro. Então, se a caneca for toda branca dentro e fora, é um preço. Se dentro dela for colorido, a alça dela for colorido, é outro preço. Então, eu vendo as canecas assim, baseada no modelo que o cliente escolher e não no modelo da arte. A arte, para mim, não faz diferença com a arte que o cliente quer. Eu nem cobro para fazer a arte. Eu faço a arte, mando com a minha logo para o cliente até ele escolher. Na hora que ele escolher a arte dele, aí eu faço a caneca. Mas olha essa que bonita que eu fiz, olha. Eu fiz com o emoji do Facebook e eu vendi muitas canecas quando lançou esse avatar do Facebook, porque todo mundo queria uma caneca com o avatar do Facebook. Inclusive, eu fiz a minha e foi muito legal. Aí, para mim, eu fiz com o fundo azul para combinar com a logo do Facebook azul. Não ficou bem bacana? Mas vende também com a alça da mesma cor do fundo. E é o mesmo preço. Se eu quiser a alça e a parte dentro da mesma cor, é o mesmo preço que se eu fizer só a parte dentro de cor diferente. Entendeu? Então, assim, essa e essa eu vendo no mesmo preço. O cliente decide se ele quer só o fundo colorido ou a alça e o fundo colorido. Aí, eu ligo na loja e pergunto qual que tem para poder oferecer para o cliente, né? Porque senão, eu não faço estoque de canecas em casa. Eu não tenho espaço para isso. Senão, também, na hora que eu chegar lá na loja, não tem quem escolher. Então, isso também fica complicado. Então, essas são mais caras do que a caneca branca. Outro modelo de caneca é essa metálica. Olha que coisa mais linda. Dentro é branco, mas lá de fora ela é toda metálica. Dá para sublimar nessa caneca? Dá para sublimar nessa caneca. É um pouquinho mais complicado, mas um dia a gente vai fazer uma. Ela tem umas especificações diferentes para poder sublimar, mas fica linda a sublimação nela. Fica muito bonito mesmo. Então, tem esse modelo também que é metálica e é mais cara. Tem dela rosa, tem dela vermelha, tem dela verde, tem preta. Existe um outro modelo, gente, essa daqui é espetacular, que é essa caneca que fica toda de uma cor só. Então, ela vem só com essa tarja branca para você fazer a arte só nessa tarja branca. Então, por exemplo, se eu quiser escrever só um nome que era a caneca toda preta, eu vou escolher esse modelo de caneca. Ela é mais cara também. Só que você consegue tampar toda essa parte aqui de estampa, deixando ela toda preta com os desenhos aqui. Entendeu? Porque a tinta sublimática não tem tinta branca. Então, você não conseguiria pegar, por exemplo, uma caneta toda preta e colocar uma estampa branca nela, porque a tinta sublimática não tem cor branca. A tinta sublimática tem amarela, a vermelha, a azul, e a preta. São quatro cores, eu acho, né? Aí, com a mistura delas, você faz rosa, faz azul claro e tal, mas não tem branco. Então, você precisa ter uma parte branca para você fazer a cor que precisa do branco. Então, na hora de fazer uma caneca toda de uma cor só, ela é assim, ó. Tem ela toda vermelha, tem ela toda azul, tem ela toda amarela, mas ela vem com essa tarja branca que é para você fazer a arte e no final a caneca ficar toda de uma cor só. Vou mostrar aqui uma foto dela, toda preta. Olha que lindo. é bem difícil você atingir esse preto absoluto que ela tem. Então, você precisa, às vezes você perde caneta, porque você precisa achar o tom certinho que dê continuidade aqui. Então, eu já fiz muitas canecas dela toda preta assim e fica lindo, lindo. Mas para você atingir esse nível de perfeição, você tem que aprender perfil de cores. Então, depois eu vou ensinar perfil de cores aqui para vocês. Hoje nós vamos fazer o básico, porque tem muita coisa para falar na aula de hoje. Uma outra caneca também que tem um preço diferenciado é essa daqui da alça de coração. Olha essa alça em forma de coração, é a coisa mais linda. Essa caneca acaba sendo pequena, porque ela ocupa um espaço aqui dentro, ó, da alça que entra para dentro dela. Então, ela não tem 350 ml, ela também é mais baixinha, ela é menor. Então, na hora de fazer uma caneca dessa, você tem que ajustar a prensa para o tamanho dela, ela é diferente, está vendo? A parte da arte dela é bem menor. Essa daqui, inclusive, eu fiz a arte dela com vinil adesivo. Eu coloquei lá no Instagram o dia que eu fiz. Ó, eu sou o amor da minha vida. Eu fiz um dia que eu queria levantar a autoestima das mulheres, eu acho que foi no dia 8 de março que eu fiz essa caneca para mim. Olha só, vinil permanente, gente. Olha que lindo que fica feita no vinil também. Fica muito legal e é só colar, não precisa de calor. Então, se você não tem a prensa, você ainda pode fazer canecas assim. Nesse caso, a caneca nem precisa ter resina. Qualquer caneca serve para fazer com vinil, mas aí você tem que ter a plota de recorte, tá? Então, se você tem a plota de recorte, mas não tem a prensa, faz canecas assim, com vinil adesivo permanente. Pode ser lavado. Eu fiz em março, eu uso todos os dias, olha como é que ela está perfeita. Sem nenhum danificado, ó. Nada. Claro que se eu passar a unha, eu ramo, mas de passar a bucha não sai. Eu acho que se eu passar a unha com força, até a cerâmica vai estragar. Então, não é para passar a unha. Deixa eu ver. Tem uma outra caneca também que a gente consegue sublimar, que é essa daqui de metal. É metal, não. Alumínio. Olha, essa preta. Claro que na preta eu não vou conseguir sublimar grandes coisas, porque não vai aparecer nada. Mas tem dela de alumínio, cor de alumínio, que eu consigo sublimar. Eu tenho até uma foto aqui dessa minha aqui, ó. Eu amo essa caneca, gente. Eu devia ter trazido ela aqui para dentro para vocês verem. Mas eu amo essa caneca. Então, nessa daqui, ó, de alumínio preto, por exemplo, você vai conseguir fazer... Ela tem resina, mas não vai aparecer cor direito nela, né? Então, você seria melhor você fazer com vinil adesivo, recortado, sabe? Fazer a personalização dela. Porque você não conseguiria, por exemplo, fazer nenhuma cor mais clara, porque a tinta sublimática não tem tinta branca. Mas tem dela de alumínio que você consegue, assim, estampar e fica bonitona igual essa daqui, ó, que eu fiz. Tá vendo? Fica muito bonito. E eu vendo muito dela para dar de presente no dia dos pais, porque o homem gosta muito de tomar café em canecas de alumínio, né? Então, fica bem legal. A água também fica muito mais fresquinha nela. Ó, um outro copo que dá para a gente personalizar, olha que lindo. É esse daqui, transparente de vidro. São canecas de chope, gente. Fica lindíssimo a sublimação nela, ó. Isso aqui é sublimação, vocês acreditam? Sublimado. Agora tem uma nova técnica que eu trabalho. Foqueante. Ele deixa fosco. Então, ele tira o brilho do vidro e depois eu vou dar uma aula para vocês só com personalização com foqueante. Olha esse pedaço desse vídeo aqui. Essas canecas que eu fiz com o fosqueante usando extensio feito na prota de recorte. Olha que bonito. São canecas de chope de vidro. Essa daqui é sublimada, ó. Sublimação, porque ela tem resina. Olha que perfeito esse menininho aqui. Aí na hora que a gente enche a caneca, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Na hora que a gente enche a caneca com a bebida, mostra mais o desenho, ó. Fica muito legal. Essa daqui fez muito sucesso no TikTok, foi banida porque é um menininho fazendo xixi, ó. Mas é um desenho, tá vendo? É como se o menininho estivesse em xixi e o xixi fosse a cerveja. Fica muito bom. Eu vendo muito dessa caneta de chope. E eu fiz essas fosqueadas para a madrinha de casamento. Depois eu vou ensinar para vocês essa técnica. Se vocês quiserem, me falem aí nos comentários se vocês vão querer aprender. Me falem nos comentários todos esses tipos de canecas que vocês vão querer aprender que eu ensino, faço um vídeo aqui ensinando. Mas essa fosqueante eu já estava querendo ensinar ela para vocês. Então vocês me falem se vocês querem aprender. Existe uma outra caneca que eu não tenho aqui agora, mas que eu já mostrei muito lá no Instagram, que é a caneca mágica. Eu vendi todas que eu tinha e comprei muitas agora para o Dia dos Namorados porque a caneca mágica ela muda de cor no calor. Então ela precisa estar quente para ela mudar de cor. Gente, é muito legal. É espetacular. Só que isso só funciona direitinho na caneca preta. Existe caneca vermelha e a azul também mágica. Só que ela não tampa tão bem assim a arte. Na hora que você estampa a arte, com a caneca fria ela tem que ficar toda pretinha. Não pode dar para ver o que está escrito. Para a pessoa conseguir ver, ela tem que encher a caneca de algo quente, uma bebida quente, confortante. Isso é um ponto negativo porque ela só muda de cor no calor. Ela não muda de cor com a bebida gelada, por exemplo. Seria legal que ela mudasse de cor tanto com a bebida gelada quanto com a bebida quente. Mas ela só muda de cor com a bebida quente. Então como que a caneca é? É uma caneca preta que na hora que esquenta aquele desenho que a gente sublimou nela aparece. Muito bacana, não é? Então, vou colocar um videozinho aqui dela se transformando. Ela faz igual. O jeito de fazer ela é igualzinho que faz a outra. Está comum. Mas olha na hora dela enchendo, ela se transformando e a mensagem, o desenho, a foto aparece quando ela está quente. É muito lindo, gente. É muito bacana. Simônica, não tem como fazer ela mudar de cor fria? Já deve ter. Eu ainda não mexi, ainda não vi nenhuma caneca que muda de cor fria, mas já deve existir. Mas existe um filme de recorte, não filme de recorte não, um vinil, um vinil adesivo que ele muda de cor ao jogar água gelada nele. Então, na hora de você fazer uma caneca e você queira que a cor mude, pode fazer caneca, os copos, você pode usar esse vinil que muda de cor com gelo. Ah, gente, fica muito lindo. Deixa eu colocar um pedacinho aqui de um video que mostra o copo mudando de cor. Não é meu esse video, eu peguei lá no TikTok, mas é um video que mostra um copo mudando de cor, olha que legal, com o gelo. Mas é o vinil que faz isso, tá vendo? Não é o copo, e isso eu sei que existe. Mas se existe um copo que muda de cor, tanto com gelado quanto com quente, eu ainda não conheço, eu ainda não encontrei para comprar e eu quero muito. Se vocês souberem da marca, o nome, me avisem que eu quero muito trabalhar com ele, tá? Alguns clientes já me pediram. Para fazer esse tipo de copo aqui, ele é mais fino, olha, ele é mais estreito do que uma caneca. Então, a gente usa nele também uma manta de borracha, que é para adequar ao tamanho da nossa prensa, porque às vezes, mesmo você apertando bastante a pressão, ela não chega ao ponto de canecas finas assim, ou copos finos, ou até mesmo garrafas fininhas. Então, a gente compra essas mantas assim, tem de vários tamanhos, várias espessuras, e a gente faz isso para poder adaptar e caber certinho. Por quê? Porque a arte tem que ficar bem pressionada. Só que quando a gente usa essa manta, o tempo aumenta, porque além de esquentar a caneca para poder passar a tinta para ela, a gente também vai ter que esquentar a manta. Então, por exemplo, se eu gasto 180 segundos para fazer uma caneca, nessa daqui eu poderia gastar até o dobro do tempo, tá? Então, Simone, mas como eu vou saber o tempo e a temperatura? Você vai olhar no site do fabricante. Como eu trabalho com a live, ela indica 180 segundos, 180 graus. Aí, cada vez que eu mudo de marca, eu olho no site da marca ou no site da loja, que eles indicam para a gente qual que é a temperatura, pressão e tempo ideal para cada uma, tá? Então, você pode sempre olhar no site. Não dá para eu te falar assim, o padrão é isso. Por exemplo, a nossa arte hoje vai ser o tamanho 20,7 por 9,7 de altura, porque é para a minha caneca esse tamanho ideal, mas aí, cada caneca você vai ter que medir com a fita métrica para você ver o tamanho da arte que você quer para aquela caneca, tá bom? Mas isso também eu vou te ensinar no dia que a gente for trabalhar com córeo, eu quero te ensinar como criar artes. Uma outra caneca que eu não posso deixar de te mostrar de jeito nenhum, gente, essa daqui é sucesso no ateliê. Essas torres, tem torres com duas e tem torres com quatro canetas. Ela já vem com esse suporte, então você já compra assim, ela já vem com suporte. O papel para quatro, o suporte é maior e que tem mais duas tícaras. Então, assim, a gente consegue fazer um desenho contínuo, um desenho, por exemplo, que é desenhar mini, aí eu consigo desenhar mini, complementar, aí fica tipo o desenho inteiro aqui. Ah, Simone, como que faz isso? É só colocar o papel inteiro? Não, tem uma arte para fazer, eu vou ensinar vocês no córeo, porque eu trabalho com córeo, como que você vai fazer a arte para essas canequinhas, para ela dar continuidade de um desenho para outro. Também tem como você fazer a de cima com um tema, a de baixo com outro, por exemplo, quero pôr palavras, na de baixo eu põe gratidão, na de cima eu põe o amor, na outra eu põe paz, na outra eu põe família, dá uma arte para cada uma. Mas eu acho que fica muito mais bonito quando a arte é complementar, tipo aqui, olha, nessas canecas aqui, o Flor fez muito sucesso, gente, e vende muito essas canecas, vende muito, porque é muito exclusivo, é muito original, e uma caneca complementando a outra fica muito legal. Essas tícaras são sucesso, aqueles cantinhos de café são muito sucesso, e o pessoal investe em uma personalização bem legal para aquilo. Então, trabalhem com essas canequinhas. Eu consigo fazer duas de uma vez em cada prensagem, então fica muito fácil. E eu quero ensinar aqui para vocês também, então se você tiver interesse em aprender em fazer essas canecas, essas torres de caneca, você me fala que a gente vai fazer uma aula só de torres de caneca, tá? Então, esses são os tipos de cópia, esses são os tipos de caneca, agora nós vamos para o computador, que eu vou mostrar para vocês como que eu monto uma arte simples, uma arte que já veio pronta, depois eu vou ensinar para vocês a criar arte, mas hoje eu vou mostrar para vocês como que eu imprimo a arte no computador, para ela ter uma qualidade boa, uma qualidade excelente para a gente colocar na caneca. Então, vamos para o computador. Aqui no computador, eu gosto de trabalhar no Corel, porque o Corel, ele tem uma imagem muito boa, uma qualidade muito superior. Então, aqui, ó, eu tenho o Corel 2020, não é original, claro, é pirataria, mas funciona muito bem e nunca me deu problema e tem todas as ferramentas que todos os outros têm. Eu nunca fiz curso para Corel, mas eu trabalho com Corel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar lá da área de trabalho, porque hoje eu coloquei a imagem que eu quero trabalhar, olha lá, essa aqui, ó, caneca aula. É uma imagem que eu peguei, eu acho que no Facebook, grupos de Facebook, eu vou copiar essa imagem. Não dá para arrastar, porque eu estou trazendo da área de trabalho. E eu vou colar ele aqui. Vou colar normal mesmo. Está vendo? É uma imagem, assim, a qualidade não está muito boa, tanto que ela aqui está pequena. Não é uma imagem, assim, de qualidade excepcional. A qualidade para estar boa, a imagem tem que estar grandona, sabe? E eu preciso que essa imagem, ela tenha um tamanho de vinte, vinte vírgula sete de largura. Aqui está em centímetros já, está vendo? Então, eu vou colocar aqui, ó, vinte vírgula sete. É o tamanho que eu preciso dela de largura. O tamanho em altura que eu preciso dela é nove vírgula sete. Eu vou colocar aqui nove vírgula sete, então, eu vou desligar esse cadeadinho, vou pôr aqui nove vírgula sete, para você ver, mas eu faria nesse tamanho mesmo. Aí, aqui, eu vou arredar ela para o lado da folha, sobra só uma beiradinha da folha, está vendo? Aqui, parece que ela tem um risco aqui em cima, ó. Está vendo esse risco aqui, ó, essa borda? Eu não quero que esse risco apareça lá na minha caneca, então, eu vou recortar isso. Eu vou vir aqui, nessa ferramenta, cortar e vou tirar essa bordinha. Eu vou recortar, deixando só o que eu quero do desenho e essa bordinha, eu vou tirar. Eu não quero uma bordinha no meu desenho, não. Ó, está vendo? Que agora ficou sem aquela bordinha que estava aqui em cima, porque eu não quero que isso apareça no meu desenho. Vou arredar ela aqui para o lado. Aí, a minha folha cabe várias impressões. E eu aqui vou imprimir só uma imagem só. Então, eu vou colocar ela mais em cima aqui, que aí dá para usar o resto da folha depois para imprimir de novo. Porque a folha é uma folha especial, não é uma folha comum. Na hora de imprimir, eu vou ligar a impressora. A impressora já está conectada aqui no meu notebook. Eu vou vir aqui, ó, em imprimir. Na hora de imprimir, a gente tem que ter umas condições muito especiais. Então, presta atenção nessa parte aqui. A gente vai vir aqui e escolher qual que é a impressora. A impressora que eu tenho, que é sublimática, é a L395 da Epson. Então, eu vou entrar aqui nas configurações da impressora e vou escolher qualidade alta. Sempre imprimir qualidade alta. Eu vou escolher também, vou desmarcar alta velocidade, porque eu não quero que ela imprime rápido, eu quero que ela imprime devagar e com alta qualidade. Então, eu já coloquei aqui, desliguei o alta velocidade e já acionei alta qualidade. Aqui, ó. Alta qualidade, ok. Dentro da impressora, é só isso. Agora, color. Aqui na color, como é um desenho, eu gosto de imprimir em RGB. Eu vou escolher aqui o Gênesis papel Javier, porque é o papel que eu tenho, eu trabalho com Javier. Então, aqui, ó. Cores de saída RGB, perfil de cores, eu vou escolher Gênesis, L395, papel Javier, que é a minha impressora L395 e meu papel é o Javier, tá? Preservar preto puro, sempre vou deixar marcado isso. Agora, vamos ver composição, não tem nada que eu quero em composição. Em layout, eu quero que seja como no documento. Você viu que eu posicionei ele na parte de cima da folha? Eu quero que seja daquele jeito, que ele seja impresso como no documento. Se eu colocar ajustar a página, ele vai diminuir, eu não quero que ele diminua, eu quero que ele faça como no documento. Se eu quiser reposicionar a arte, tipo, no centro da página, eu poderia marcar essa opção aqui, mas eu não quero, eu quero como eu deixei ele no documento. Então, aqui, é importante que como no documento esteja marcado. Pré-impressão, essa parte não pode deixar de marcar de jeito nenhum, eu vou espelhar. Sempre espelhar. Por quê? Porque eu vou fazer uma sublimação, então, eu tenho que imprimir ele espelhado pra na hora que eu passar ele pra caneca, ele fique do lado certo, tá? Então, essa parte aqui é só espelhar que eu tenho que marcar, tá bom? Não é inverter, é espelhar. E depois disso, eu vou mandar imprimir. Agora, eu vou clicar aqui em mandar imprimir e vou filmar pra vocês a impressora imprimindo, tá? Então, essa daqui é a impressora que a gente vai trabalhar. É uma Epson L395. ela tem que ser tanque de tinta e tem que estar com tinta sublimática, tá? Então, ela é adaptada pra isso. Ela tem aqui atrás, ela tem aqui atrás um espirro. Deixa eu tentar mostrar pra você. Ó, ela é tanque de tinta e aqui atrás, ó, tem esse recipiente que recebe a tinta usada pra jogar fora quando a gente faz limpeza do cabeçote, sabe? Ela precisa disso, porque a gente faz muita limpeza do cabeçote e por outros motivos que eu não saberia explicar, um técnico explicaria melhor, mas essa é a impressora que eu uso. Não tem que ser a L395, mas eu indico muito que seja a Epson, tá, gente? Tem que ser tanque de tinta L395 e já tem lojas que vendem ela já adaptada pra sublimação. Antigamente não tinha, quando eu comprei não tinha, tinha que mudar, fazia essa mudança, mas agora você já consegue mudar, consegue comprar ela pronta. O papel que eu trabalho é esse de fundo azul da Haver. É importante que seja papel sublimático. Ah, Simone, mas eu sempre usei sulfite e dá certo. Dá certo, mas o sulfite ele puxa mais tinta. Então, a tinta que vai sair depois na sua arte vai ser menos do que se você usar o papel correto, o papel de qualidade. Então, eu indico o globinho e indico o Haver, tá? O papel de fundo azul Haver, que eu uso, tá? Eu nunca usei sulfite pra fazer sublimação porque eu prezo muito pela qualidade. Então, agora eu vou clicar em imprimir e ela vai imprimir essa arte pra mim e essa arte vai sair ao contrário do que deveria. Ela tem que sair espelhada, tá? Ó, ele tá imprimindo devagar porque eu escolhi na configuração tirar uma impressão rápida, né? E coloquei alta qualidade. Ó, tá vendo que o amor aqui tá ao contrário, ó? Olha aqui. Aqui é a imagem original e aqui é a imagem espelhada, tá? Então, vai ser assim que a gente vai fazer a nossa caneca. O ideal agora é deixar essa folha secar um pouquinho. Aqui tá dando pra ver que tá molhado, ó. Olha o coração molhado. Enquanto ela seca um pouquinho, porque até pra eu cortar ela precisa estar um pouco seca, eu vou te mostrar uma outra coisa enquanto isso. Enquanto a folha seca, eu queria mostrar pra vocês essas fitas. São fitas térmicas. Ah, Simone, eu posso usar fita, qualquer fita pra colar esse papel na minha caneca? Não pode ser qualquer fita. Eu posso usar uma fita crepe? A fita crepe vai manchar. Na hora que ela esquentar, a fita crepe vai agarrar cola na caneca e vai manchar. Às vezes a gente consegue tirar, às vezes não. Aí fica uma mancha na caneca do cliente e fica muito feio. Então, a gente investe em fitas térmicas. Chama mesmo fita térmica. Olha a finurinha dela. Ah, Simone, mas é muito caro. Gente, realmente, o preço dela é bem salgadinho. Mas a gente usa muito pouquinho. Essas daqui, eu tenho elas há anos, ó. E eu faço caneca demais. A gente usa bem pouquinho dela. Então, vale muito a pena você investir na coisa certa, sabe? No certo pra você. Então, eu já vou até cortar aqui de uma vez. Vou cortar quatro tirinhas. Pra cada caneca, eu uso quatro desses. Tem trabalhos que eu vou fazer que eu consigo reutilizar. Por exemplo, acabei uma caneca, eu vou fazer outra em seguida. Eu posso até usar a mesma fita, sabe? A caneca daqui não, porque eu molho ela. Eu vou te mostrar. mas, é... Numa camisa, por exemplo, eu consigo usar as mesmas fitas. Eu corto pedacinhos assim, ó. Quatro pedacinhos pra fazer uma caneca. Vale muito a pena. Então, investe, porque se você colocar qualquer fita e manchar a sua caneca, você perdeu uma caneca por causa de pedacinhos de fita certa que você não tinha. É uma dó, né? Então, você acha dela de várias cores, tá vendo? Eu tenho marrom e tenho azul. Não faz diferença. Eu não sei qual que é melhor que eu uso as duas. Uma coisa que eu gosto de trabalhar pra poder cortar é a refiladora. Então, eu tenho essa refiladora aqui. Aí, eu espero secar justamente por isso, pra poder passar aqui bem retinho e eu cortar, tá vendo? Deixa eu colocar aqui na mesa. Que aí, o corte fica mais reto, mais certo se eu cortar na refiladora. Então, eu consigo fazer um corte mais retinho. É importante tirar as beiradas, porque na beirada geralmente suja de tinta preta. Olha aqui. Tá vendo? Uma sujeirinha preta aqui, ó. Isso aqui vai tudo pra caneca se eu deixar isso aqui no papel. Então, eu retiro as beiradas. Eu não deixo beirada de papel. Às vezes, solta tinta nessas beiradas. Então, ó, eu corto os quatro cantos pra minha arte ficar bem livre. Esse papel que sobrou, ó, eu consigo imprimir mais uma caneca nele. Só mais uma. Não dá pra fazer mais de uma, não. Mas aí, eu guardo ele pra imprimir mais uma vez. Aí, nós vamos usar, então, uma caneca branca hoje. Como que eu vou posicionar? Sempre em pé. Gente, como eu já vi gente fazendo caneca de cabeça pra baixo. Então, ó, presta atenção na hora de você colocar o papel pra ele ficar em pé, tá bom? Então, ó, sempre em pé. Aí, você vai colocar de fora a fora e deixar sobrar o mesmo tanto de um lado e do outro aqui, ó. Então, você vai posicionar ele sobrando o mesmo tanto de um lado e do outro. Eu poderia fazer a arte maior? Poderia. Eu poderia fazer ela vir até aqui? Sim, poderia. Mas a minha prensa, ela não vai prensar isso tudo. Então, corre o risco de perder pedaço da imagem. Então, eu prefiro fazer menor e garantir que o desenho vai ficar todo lá sem cortes, tá? Então, ó, preenchi tudo, todos os lados. Aí, eu vou colocar a fita térmica. Quem me segue no Instagram já viu eu fazendo esse processo várias vezes. Coloco fita térmica de um lado, coloco fita térmica do outro lado. Ó, essa parte vai ficar sem desenho. Outra coisa que eu gosto de fazer é tirar a etiquetinha da loja. Aqui no fundo, ó, tem um papelzinho com a etiquetinha da loja, da fábrica, né, que é da Live, a marca, eu gosto de tirar. Porque depois eu vou colocar a minha logo aqui no fundo. Ó, tirei a da loja, a da marca e vou colocar a minha depois. Então, agora, vamos preparar a nossa prensa. Agora, aqui na prensa, o que que eu preciso? Ligar ela, então, ela tem um botão aqui do lado, ó. Liga e desliga. Liguei ela. Agora, eu vou programar, vou deixar ela aberta aqui. Eu vou programar o tempo que eu quero e a temperatura. Então, eu vou vir aqui em modo. Ela já está em 180, mas vamos supor que não tivesse, né, a temperatura inicial. Eu conseguiria mudar aqui, ó, diminuir, tá vendo? Mas eu quero 180. Aí, a temperatura final, eu conseguiria aumentar. Eu não posso colocar a temperatura final menor que a inicial. Se eu coloquei 180 na inicial, a final tem que ser maior. Mas eu gosto de começar e terminar com 180. Isso vem de pessoa pra pessoa. Tem gente que gosta de começar com 180 e terminar com 190. Eu prefiro as duas na mesma temperatura. Então, eu vou deixar 180, 180. Agora, no time. Tá vendo que acendeu o time? O meu time vai ser 180 segundos também, mas eu poderia aqui, ó, ajustar pro tempo que eu quisesse. Eu quero 180 segundos. A partir disso, eu clico em mod de novo e ele está subindo a temperatura. Aquilo ali que você está vendo oscilando é a temperatura dela que ela começou a esquentar isso aqui pra mim, tá? Enquanto ela esquenta, eu vou te mostrar uma coisa. Quando eu acabo de prensar, eu gosto de colocar ela na água. Então, eu tiro ela de lá e coloco ela dentro da água pra interromper o processo de sublimação. Por que que eu faço isso? Porque se esse papel mexer um pouquinho, ele vai dar uma sombra. Gente, não tem nada mais feio do que uma caneca com sombra. Por exemplo, tem o desenho da Minnie aqui e ele encostou quente do ladinho da Minnie. Aí tem uma sombra da Minnie. Fica muito feio. E quem entende de sublimação vai saber que você fez coisa errada. Então, o que que eu faço? Eu tiro dali e já coloco na água pra esfriar e parar de passar a tinta. Assim, se esse papel mexer em algum caso, ele já não vai mais fazer sombra nenhuma. Tem gente que faz assim, tira de lá, opa, soltou. Tira de lá e tira o papel primeiro pra depois colocar na água. Meu marido mesmo faz assim. Ele tira de lá, tira o papel e põe na água sem o papel. Eu prefiro pôr na água com o papel antes de tirar porque eu tenho medo de, na hora de tirar o papel aqui, ele esbarrar e fazer sombra. Então, é uma opção minha. Eu prefiro tirar de lá primeiro, tirar, colocar na água primeiro pra depois tirar o papel. Entendeu? Então, eu sempre deixo aqui do lado uma vasilhinha com água, água a temperatura ambiente mesmo, a temperatura normal, pra resfriar e parar o processo de sublimação quando eu quiser. Então, lá já tá em 143 segundos. Outra coisa que eu quero falar com você que nós vamos fazer, é super importante isso. Geralmente, o fundo, ele se torna um pouquinho mais largo. É coisa assim, bem minuciosa. O fundo é um pouquinho mais largo do que aqui em cima, porque aqui a parte de cima não tem nada que empurre pra fora igual o fundo. Então, a gente quando faz uma caneca, a gente faz ela normal lá no meio e depois a gente deixa uns 30 segundos com o fundo apertando, sabe? Só com a parte do fundo apertando de novo, pra prensar bem essa parte do fundo e não ficar desenho falhado aqui embaixo. Então, eu vou te mostrar isso também. Na hora que a gente acabar de fazer os 180 segundos, a gente vai colocar mais 30 segundos só do fundo. Olha, atingiu os 180, ela me avisa que atingiu. Na hora que eu colocar a caneca, a temperatura pode cair um pouco. Vamos ver. Eu coloco a caneta. A temperatura abaixa um pouco, ó. E a temperatura abaixa porque a caneca tava fria. Agora eu vou fechar que já tá subindo. Mas ela só vai começar a contar o tempo quando atingir 180. Ó. Apitou, chegando 180. Agora eu clico aqui, ó. E ele começa a contar o tempo pra mim. Agora ele vai fazer a contagem regressiva dos meus 180 segundos com a caneca nessa posição. Na hora de fazer esse fechamento, essa alça tem que estar numa posição que ela não quebre. Você tem que conseguir deixar ela sem estar muito pra cá pra ela não quebrar, não arranhar, tá bom? Principalmente se for uma que a alça seja de cor diferente ou uma mágica. Então, essa alça tem que ficar numa posição central ali pra sublimação pegar bem, né, em todas as partes e a alça não ficar sendo apertada. Ela apitou porque acabou. Eu silencio ela, vou abrir, vou puxar aqui, ó, ela um pouquinho pra frente pra deixar a parte do meio, ou melhor, deixar o fundo dela na parte do meio e vou prensar mais 30 segundos. Ó, vou deixar descer até 150. Agora sim, acabou. Eu abro, retiro e já vou enfiar ela na água, ó. vou girar ela aqui na água o processo de sublimação sem interrompido. Agora eu tiro o papel. Olha como que a fita térmica não mancha nada. Que caneca mais linda e apaixonante. Olha que amor, gente. Ai, que amor. Aí é só secar e embalar. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar a minha logo no fundo da caneca. Então, eu tiro a marca do cliente e coloco a minha. Eu coloco assim, ó, vinil adesivo permanente porque aí o cliente pode lavar e deslavar que a minha logo não vai sair. E eu vou colocar a florzinha jurubeba. Então, eu olho que o cliente ele vai beber assim. A maioria das pessoas são destras, né? Então, eu coloco a minha logo aqui virada pra cima assim. Você pode colocar o nome do seu ateliê, você pode colocar até seu telefone, né, de contato aqui no fundo da caneca. Isso não é antiético. A pessoa que ganhou vai querer presentear um dia e vai ter lá seu número de telefone. Você pode colocar assim ou você pode colocar imprimido, igual tava impresso o da fábrica. Esse daqui eu cortei na minha plóter de recorte. Então, vai ficar ali a minha logo jurubeba, minha marquinha. E quem conhece a minha logo vai saber que essa caneca foi feita por uma jurubeba. Né? Muito legal? Outra coisa que a gente precisa levar em consideração na hora de precificar a nossa peça é a embalagem. Então, aqui, ó, eu tenho caixas que eu compro pronta. Simone, você não faz as suas próprias caixas? Eu costumo fazer, mas caixa de caneca é muito baratinha e sai muito rápido. Então, eu não faço, eu compro pronta. Essa daqui é muito fácil de montar, olha. Ela vem assim, eu só abro assim, ó. Essa é a caixa mais simples que existe, olha. Coisa mais linda. Aí, eu coloco aqui dentro minha caneca, fecho, geralmente aqui na frente eu imprimo o mesmo desenho da caneca num papel adesivo e colo ou coloco uma mensagem que o cliente pediu tipo, de para, uma mensagem de amor ou alguma coisa ou a frase que está lá na caneca. Às vezes, eu escrevo na plota de recorte essa frente igual aqui, ó, nessa daqui eu escrevi essa frase, ó. Você é chato, ciumento, estressado mas eu te chamo mesmo assim. Foi a plota de recorte que escreveu, então eu coloquei a caixinha na plota de recorte e ela escreveu pra mim. Ou eu posso imprimir a mesma arte da caneca e colocar aqui na frente. Eu acho legal ter alguma coisa na frente. Eu sempre pergunto o cliente o que ele quer na caixa. Às vezes, o cliente não quer nada. Aí, eu mando sem nada. Mas eu também preciso de sacolinha. Então, eu também compro sacolinha. Você não faz as sacolinhas? Costumo fazer quando eu preciso de tamanhos específicos. Mas pra caneca, eu já compro pronto. Eu pago mais ou menos um e dez em cada sacolinha e eu personalizo ela com a minha logo. A sacolinha vem prontinha do tamanho certinho pra caixinha, olha. Aí, eu coloco minha logo aqui na frente ou impressa ou em vinil adesivo. Tá? O jeito que eu tiver pronta. Eu já deixo algumas sacolinhas prontas. Então, eu entrego assim pro cliente. E aí, eu coloco um mimo aqui dentro que seja pro cliente, um mimo que seja uma balinha, alguma coisa, sabe? Lixa de unha personalizada que eu faço inclusive suplimada. Depois, eu vou mostrar pra vocês essa parte toda do que dá pra fazer na prensa plana, tá? Hoje, a aula foi sobre caneca. Então, é assim que eu entrego pro cliente, ó. Sacolinha personalizada. Aí, eu posso colocar aqui meu contato. Coloco um cartão meu aqui dentro. Ela vai na caixinha. E existem caixinhas de várias maneiras. Existem caixinhas que a alça fica pra fora. Olha esse modelo aqui de caixinha. Que diferente. Deixa eu colocar a caneca nela pra você ver. É um modelo mais econômico. Ótimo pra fazer em casa. E a caneca aparece, ó. Olha que modelo legal. A minha caixinha tá bem velha, né? Mas é só um exemplo pra vocês. Aqui tem uns buraquinhos que você vai passar uma fita. Ó, passa a fitinha e amarra. E a caneca fica bem protegida. Olha que bonitinho. Não é lindinho também? Eu acho fofo. Tem umas que são uma caixa assim, mas a alça fica pra fora. Tem vários modelos. Você pode fazer em casa mesmo ou você pode comprar pronto. A diferença de preço dessa pra outra é uns dez centavos só. Então, eu acho que o pessoal sempre valoriza mais a caixinha fechada. Eu costumo mandar mais na caixinha fechada também porque eu personalizo na frente. Agora, essa daqui nem precisa de uma personalização a mais, né, gente? Olha que coisa mais linda que ficou. E aí, gostaram da aula? Achou que ficou bem explicado? Ficou alguma dúvida? Se ficou, coloque aqui nos comentários. Dependendo da dúvida, eu tiro lá no Instagram que aí eu faço um vídeo do Reus ou eu tiro aqui com um vídeo maior se for algo mais mais amplo ou um assunto mais longo eu tiro aqui. Mas essa foi a nossa caneca de hoje, ó. Que linda! Em homenagem ao Dia dos Namorados e um ótimo Dia dos Namorados pra todos vocês. Beijos e até a próxima aula. Tchau!